O último MG Record de agosto começa com a notícia de que em Governador Valadares a Prefeitura convoca os candidatos a beneficiários dos residenciais Ibituruna 1 e 2 que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. O chamado está publicado no Diário Oficial do Município desde segunda-feira dia 29. É necessária a apresentação dos documentos originais legíveis e cópias. Espelho do NIS, documento de identidade, CPF, comprovante de estado civil, casados, certidão de casamento, os dois deverão comparecer para confeccionar o dossiê. Caso se for solteiros, devem apresentar a certidão de nascimento. Casais em união estável, certidão de estado civil e ambos devem comparecer. Separação judicial ou divórcio, somente serão aceitas decisões já averbadas na certidão de casamento. Viúvos devem apresentar a certidão de casamento acompanhada da certidão de óbito. Filhos, certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos, identidade e CPF. Contra-cheque para todos da família que tem renda comprovada. Declaração do recebimento da aposentadoria. Se aposentado, pega-se no INSS. Declaração de recebimento de benefício de prestação continuada. Comprovante de endereço com CEP atualizado. Laudo médico para portadores de deficiência. Procuração modelo caixa para quem não assina. E também, certidão de quitação eleitoral. Os convocados devem comparecer no departamento de habitação, que fica na rua Prudente de Moraes, número 660, no centro de Valadares, até o próximo dia 15 de setembro, de segunda a quinta-feira. Vale ressaltar que as senhas começam a ser distribuídas às 11 horas da manhã e o atendimento começa ao meio-dia. Outras informações sobre esse assunto é só você acessar o Instagram da TV Leste. Aparece na sua tela, arroba TVLesteOF.